Os outros governos, os outros estados que são estados públicos, eu tenho minhas dúvidas, mas o Corinthians está pagando. E o Corinthians tem receita o suficiente para pagar todos os seus compromissos. Então, essa história, aí eu queria dizer o seguinte, o Parque São Jorge está aberto a quem quiser para ir lá verificar as contas do Corinthians. Queria dizer mais, o Corinthians tem uma governança com 21 pessoas no core, sendo 10 eleitos e 11 notáveis, todos os ex-presidentes e ex-presidentes do Conselho, que vê as suas contas todos os meses. O Corinthians tem 340 conselheiros, 120 e poucos vitalício, tem 200 eleitos, inclusive a oposição, que fiscalizam regularmente todas as contas, todos os balanços. E as contas do Corinthians estão todas elas aprovadas pelo Conselho e pelo Ministério Público. E as contas do Corinthians estão todas elas aprovadas pelo Conselho e pelo Ministério Público. E as contas do Corinthians está aberto pelo Conselho e pelo Ministério Público. E as contas do Corinthians está aberto pelo Conselho e pelo Ministério Público. E as contas do Corinthians está aberto pelo Conselho e pelo Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto 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 E a Priscila Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto